salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um episódio de dino bash bora jogar episódio de hoje a gente vai tentar destravar mais um dinossauro novo mas eu vi aqui ó missões de hoje ó cuidado com seus bichinhos use 200 bichinhos já tá valendo essa missão não era de hoje não era de ontem acerte o mais forte derrote 500 homens das cavernas meu deus derrote 30 homens das cavernas nossa senhora as missões esquisitas a gente vai tentar destravar esse dinossauro aqui certo mano e vamos ver se dá pra fazer alguma melhoria a gente tem 1400 moedas amiga deixa eu ver aqui cuspidor cuspidor é um bicho que sinceramente não gostei muito não galera é o rock é o rock a gente vai tentar desbloquear o rock é o rock ou o humble acho que é o rock que a gente vai tentar desbloquear hoje beleza galera então a gente vai fazer o que a gente vai vai fazer uma melhoria nos raptores vamos fazer uma melhoria nos raptores aqui isso deixar eles melhor o tempo vai levar 50 segundos tem uma melhoria no ovo também mas não é de muito interesse não 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 isso aqui pra vida pra pedir aos amigos mais uma vida tá beleza vamos vamos tentar destravar isso aqui só que antes vocês falaram pra mim pra mim comprar umas coisas aqui ó especial a moita vocês falaram pra moita e a armadilha de veneno a moita e a armadilha de veneno só que eu gastei a grana então a gente vai ter que fazer fazer mais grana pra conseguir comprar isso aí tá difícil essa fase aqui galera já tentei uma vez e tá complicado tá complicado vamos tentar algo diferente ele vai falar pra gente do bônus da maçã aqui tá peguei já deu bons beleza ele vai falar também agora pra gente de um dinossauro de um dinossauro não de um cara que tem proteção contra dinossauro olha lá esse cara é zica e aí o que acontece a gente tem que usar a estratégia oito quatro vamos puxar dois aqui e soltar essa bombosa aqui ó pra explodir todo mundo ae boa você vem aqui vamos lá vamos lá solta bomba na cara dele isso boa vamos pegar vários raptores quando encher muito aqui de cara com nossa errei de novo a pedra quando vim muito cara protegido a gente vai ter que puxar a bombona ali ó a bombona não a bola a bolona de fogo ae venha 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 vai 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 bastante rápido isso tem que matar esse cara do fogo mais rápido possível muitos raptores muitos raptores aí ó esse cara aí ó vamos lá bolona 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 porque esse cara aí com armadura ele é muito sinistro ele é muito muito sinistro bastante raptores agora hein vai 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 bomba congela todo mundo congela todo mundo aí isso muitos raptores raptores sem parar vamos vamos preservar vamos deixar ele aqui o novo dinos chegou cadê ele cadê ele mano não sei 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 muitos raptores vamos pegar raptores porque esse bicho aqui é sinistro nossa hahaha ele dá de frente velho ganhamos galera nossa como é que tá ele cara tá na loja quanto custa a missão das missões aqui a gente é adiantou você já tá recompensa boa conseguimos aí 300 moedas rock é 45 diamantes e o rambo é 1200 ai 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 eu pego rambo ou compro o especial que vocês mandaram da moita dá para comprar os dois especial eu vou comprar esse e a gente vai levantar dinheiro para comprar o dinossauro e comprar esse certo vocês falaram que é bom e eu sigo o que vocês me falam vocês são os cara agora preciso de 1.200 vixe 15 o que que é isso exclamação o que será que é certo vamos ver o que que tá acontecendo aqui e chame de cuspidores é só vem isso nossa caralho caramba velho nossa galera só pedrão só pedrão pedrão pedrãozão vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai 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 pedrego na cabeça dos bichos vixe vem venha 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 rambo rambo man rambo man isso mano pelo menos esses caras com escudo você mata congela não história 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 cadê o as armadilhas a moita e o veneno eles estão aqui ó que legal e é e é e é um evento aleatório surpresa mas é estranho a gente passou fácil ou você conseguiu um diamante subiu de nível um diamante só dá mais um pouquinho caraca vai ser difícil derrotar 500 cara mas enfim quanto a gente tem 900 para derrotar agora agora abriu 15 mas acho que a gente já passou né tá o bicho precisa de quanto que eles querem para abrir 1200 tá beleza 1200 acho mais essa essa aqui a gente consegue selecionar dinos a gente a gente a gente a não é 1200 para melhorar ele eu tô viajando vamos escolher vamos escolher o raptor não pode escolher tem que tirar né tira esse tira esse e põe esse isso isso é o resmungão não não presta pra nada ficou obsoleto né ficou obsoleto o resmungão eu encho a terra de raptor e trago um triceratum vindo com os resmungão por trás com os resmungão não com os bichos que cospe e aí eu tenho a pedrona e tem o bicho que taca o cabeçado em todo mundo aí vamos lá vai mais um e pronto e aqui eu espero que tiver todo mundo aqui aí acertou em cheio mas tá bom vamos lá vamos lá raptores raptores caraca velho os raptores nesses caras aqui velho esse cara aqui é muito forte cara muito forte muito forte e paralisa isso paralisa isso boa 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 não ainda não ainda não bomba 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 ele tá quase no negócio ali ó aí os raptores tem que ser linha de frente os raptores tem que ser linha de frente a maçãzinha aqui torna a cabeça aí ó manjericão bicho mano bombona bombona vamos lá vamos lá vem raptores 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 tem que ser linha de frente tem que vir na frente da galera pra poder dar pra vir os cuspidor por trás mas eles não tão aguentando velho não tão aguentando os raptores não tão aguentando eu sou muito fraco preciso de mais maçã velho vou ter que fazer um upgrade aqui cara vou ter 5 yes fiz o upgrade vamos embora não dá não dá não dá com esse tanto de maçã aí não dá jogar bombona aqui e já paralisar isso vamos lá raptores raptores já puxei mais 2 isso boa 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 mais um venha 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 esse cara da armadura ele é muito forte cara ele é muito forte galera ele é muito forte deixa eu paralisar 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 já joga bomba vem rápido 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 tá bom vou puxar vou esperar dar 8 aqui vou puxar o carão aqui ó ó puxar o carão não puxar a bombona bombona nele limpei geral matei tudo bom galera então é isso o episódio de hoje vai ficando por aqui certo espero que vocês tenham gostado muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando pra série de no best a gente vai fazendo aí umas 3 fazezinhas por episódio certo só que essas fases assim que a gente abre abre poder eu vou gravar todas tá essas fases que não abre nada aí eu vou dar aquela vou dar aquela cortada e tal enfim certo galera vou mostrar só as fases que a gente abre um poder e alguma coisa assim pra não ficar muito repetitivo se vocês quiserem me adicionar pra me ajudar ou pra eu ajudar vocês o facebook tá na descrição curte a fanpage lá faz esse favor pra nós ajuda a nós certo galera e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo esse aqui de 200 tá quase chegando hein se gostaram bora lascar o like compartilhar e se inscrever galera não esquece de clicar no sininho pra receber notificação aí o Raptor completou treinamento vamos fazer o seguinte eu tô me despedindo aqui mas vamos jogar mais uma só pra gente completar aquela primeira missão lá vamos jogar mais uma beleza vamos jogar essa daqui a saideira pra gente completar aquela missão de 175 acho que a gente consegue agora matar esses esses 200 que faltam esses 30 né no caso deixa ele chegar aqui perto esses candangão eu vou puxar eu vou fazer um upgrade já já vou puxar dois dois isso deixa eles chegar perto aqui a gente vai jogar bombona de geral já jogar os negócios na cabeça deles e um cuspidou por trás mais Raptors preciso matar esses caras do fundo deixa eu congelar tudo olha que louco caraca maluco que poder louco caraca maluco que poder fera esse bicho aqui que tem o escudo ele é muito zika ele é muito zika ele mata todo mundo aqui ó aqui atrás vamos jogar esses caras aí isso vem Raptors bomba neles bomba neles bomba 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 aqui caraca mano é muito bicho é muito bicho é muito bicho tá sinistro nossa tá sinistro tá sinistro vem 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 Raptor essa armadilha aqui fica muito na frente cara não dá nem pra chegar nela olha o cachorro galera olha o cachorro de novo olha o cachorro da vizinha pode explosão eu não tenho como segurar quero acertar esses caras aqui que esses caras aqui eles acertam de longe bolona ah não tem não tem mais tempestade tempestade mil graus vamos lá aqui vem o Triceratops agora eu quero ver mano agora eu quero ver malandro agora eu quero ver Raptors e Triceratops vamos ver vamos ver o que vocês vão fazer e vocês vão passar aí no negócio que dá veneno seus otários até que enfim vocês chegaram né Raptors Raptors bom 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 vou esperar chegar 8 vou puxar aquele cara lá vou puxar aquele cara lá vou puxar aquele cara lá esse cara aqui que é o pior esse cara aqui bate de longe vai vai amor querido isso boa breve visita do T-rex what que que da hora T-rex bonitão vamos lá vamos lá vamos pegar os caras aqui atrás nossa vamos pegar um boot de Raptor quero ver quem mete com o T-rex caraca moré T-rex boladão vamos ver vamos ver seu maldito monstro do do inferno toma congelado morre congelado aí tá todo mundo congelado caraca o T-rex o T-rex é forte o T-rex é muito forte galera nossa cara valeu a pena ter feito essa missão boa 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 muito bom cara é verta uma economiza 50% 10 eu vou comprar eu vou comprar diamante só pra comprar o T-rex yes resgatar com recompensa boa galera boa e matar 500 dinossauros com uma bombona com uma pedrona mas beleza galera nós dê 5 estrelas mais tarde mais tarde eu te dou falou esse cara pede 5 estrelas certo galera então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo conto com aquele apoio que vocês estão dando pros dois primeiros episódios foram muito bem no canal então ajude a série que você gosta galera isso é muito importante ajude o canal que você goste independente da série mas assim eu não vou cobrar isso porque isso é estranho mas ajude pelo menos a série que você gosta que isso é muito importante certo me adicione lá no facebook dá uma curtida na fanpage pra você vir me ajudar aqui e pra eu te ajudar também né que tem como ajudar aqui nesse jogo algumas missões que você precisa dos amigos certo que nem aqui por exemplo ó p de vida certo me adiciona lá que eu posso te dar uma vida quem sabe ou você pode me dar também se você quiser certo fanpage tá na descrição twitter segue lá é nóis espero que tenha gostado do vídeo se gostaram lasca o like compartilha se inscreve galera clica no sininho pra receber notificação um grande abraço e valeu ough ó tá no pena tís tís o Obrigado.